Galera, não esqueça de deixar o like para eu saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Galera, autorizado, Neymar Júnior, com fé no pé, defendeu o goleiro. O Rafinha, o Danilo fica atrás pedindo, ele toca, devolução, linda a bola para o Rafinha, pintou o gol, até o defendeu o goleiro, voltou o Rodrigo, voou do Brasil. Galera, fez um bolaço na Copa mesmo, chutando assim, aliás. Exato. Bora, tocada na direita, inclusive com o Rafinha, vai receber de novo. Olha o Rafinha, toca o cruzamento, lixado, isso, espalma. Neymar também infiltra, ele consegue tocar a curdinha para o Neymar, Neymar domina, vai levando, pé direito, boa bola, Rafinha dominou, se levar para a tarota pode bater, Rafinha. Gol! Gol do Brasil! Do futebol contemporâneo, olha o Neymar, olha o Neymar, para o Rafinha, Richarlison, dominou, é para fazer, Richarlison bateu para fora. Aí o Rodrigo, é na loja aberta pela ponta esquerda, vem o Brasil, cabe muito mais, Brasil, para começar bem, para começar quem sabe goleando. Bruno, tocou para o Rodrigo, olha a chance o Rodrigo, bateu, gol! Gol do Brasil! De novo, Neymar pedindo, o Lorde passou, recebeu, Brugues, Charleston, foi fechado demais, ouvindo Rafinha, Rafinha, tentou botar para trás, pô, agora, Rodrigo, limpou, caiu Neymar, é agora! Espalha e gol! Gol! Histórico! 78 meses! O maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira! Foi a Copa de 94, mas não estava nesse estágio, e vem aí o time boliviano, vamos ver o que vai fazer no 5, tentou a jogada, bateu bonito! Gol! Gol da Bolívia! Devolveu para o Danilo, Matheus Cunha está passando na direita, ele tocou para o Rafinha, e agora Rafinha? Vai para cima dele, Rafinha! Deu aquela rabiscada, fez o fundamento, Neymar bateu para o gol! 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 Gol do Brasil! Sabe de quem? Mais um...